Vídeo pro canal Sonho de Mãe, laço de calça jeans, laço de jeans. Oi pessoal, tudo bom? Karine Otto aqui e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lacinho jeans. Ele é bem rústico, bem bonitinho, serve pra botar tanto na xuxinha, quanto tiara, quanto botar um tic tac aqui atrás, né? Um bico de papo. Karine, você é a louca do laço? Sim, gente, eu sou a doida do laço. Eu amo lacinho, então vocês vão sempre ver lacinhos aqui no canal, porque eu faço pra presentear, faço pra mim, faço pras filhas das amigas e aí acaba que eu quero ensinar pra vocês também. O de hoje é muito simples, você vai precisar de tesoura, um pedaço velho de jeans, um pedaço de 17 centímetros, 16, 17 centímetros e um outro pedaço de uns 15 centímetros, mas isso não é regra, tá? A gente vai fazendo aqui junto. Pode ser um pedaço de calça, um pedaço de jaqueta, um pedaço de bermuda, o que vocês tiverem aí de resto de jeans, tá? Eu gosto porque ele fica rústico, tá vendo? Ele fica com essas pontinhas assim, eu acho que fica delicado e ao mesmo tempo bem despojado, tá? Dá pra colocar até em roupa, se você quiser, às vezes, colocar um brochinho, né, aqui atrás, dá pra colocar. Fica bonitinho também, pra dar um ar mais moderno na roupa. E aí, gente, é muito simples, vocês vão pegar, né, a parte maior, vai dobrar no meio, vocês dobram só pra marcar no meio assim, ó, com a unha, se vocês quiserem passar o ferro também. Marcou o meio e aí você vai vir com a cola quente. Você passa a cola quente no lado de cá e esse passo a passo é interessante você fazer com a cola quente porque o jeans, ele é mais duro, né? A não ser que você queira costurar, tá? Eu prefiro usar cola quente em tudo, cola de silicone também, mas nesse aqui é melhor a cola quente, vai dar um resultado melhor. Vai colar mais rápido e vai ficar mais seguro o seu artesanato, né, o seu laço aí no caso. E aí, gente, é muito fácil, vocês que já estão careca de ver, de me ver fazendo laço aqui no canal. Isso aqui é só pra ele ficar dobradinho, até ficou tortinho aqui, porque eu tô tendo que olhar a câmera e ver se tá enquadrado. Esse jeans tem um pouquinho de estresse. Se você quiser, ó, essa parte ficou meio durinha. Se você quiser, você pode tirar aqui, ó, pra ficar com acabamento melhor. E aí, você vai de novo medir o meio aqui. Esse lado aqui é o meio. E passar cola quente. Passa cola quente nas duas pontas. Eu sou muito prática, eu gosto de ir com muita praticidade. Então, vocês não vão me ver fazendo DIY muito difíceis aqui, passo a passo muito difíceis. Esse vai ficar menor do que esse, porque eu quis fazer menorzinho mesmo. E aí, aqui, ó, você já pode passar cola. Tem que passar bastante aqui do lado de cá, tem que ficar bem certinho, tá, gente? Pra não soltar. Pode passar cola quente. Toda vez que eu mexo com cola quente, eu me queio. Hoje eu queimei aqui, acabei de queimar o dedo. Essa minha cola quente, ela é uma cola quente profissional. Ela esquenta mais do que aquelas pequenininhas. Então, eu sofro com ela. Ao mesmo tempo que é muito boa, ela me queima muito. Aí, você deixa ele reservado aqui e vai pra esse pedaço. Aqui, vai ser essas pontinhas aqui. E é muito simplesinho de fazer. Você vai marcar o meio de novo. Marca o meio. Passa cola quente. Aí, aqui, você vai cortar um pedaço pra ficar o acabamento bonitinho, né? Bem retinho. E aí, aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai medir e ver se vai ficar muito grande. Eu achei muito grande. Mas só que vamos fazer primeiro o que eu quero que vocês entendam. Depois, a gente corta o que sobrar. Aqui, vocês vão torcer, ó. Assim. Torcer. Vocês não vão só dobrar assim. Porque senão vai ficar esse acabamento aparecendo. A gente não quer que apareça. Vocês vão torcer. Pra ficar assim, tá vendo? Pra ficar as duas pontinhas certinhas aqui. Aí, aqui, ó. Você passa cola quente de novo. De um lado e do outro. Segura um pouquinho. Pra secar. E aí, vem aqui atrás e cola. Dá uma apertada aqui. Coce. Aí, eu tô achando um pouquinho grande. Uma ponta tá diferente da outra, né? Um pouquinho maior. Você corta. E aqui, ó. Você faz um vezinho. Eu faço tudo no olho mesmo. Tá vendo? Já tá tomando cara de laço. E aí, gente. O que que eu fiz? Eu peguei a perna da calça. A bainha. Da calça. Essa parte aqui, ó. Cortei, né? E aí, agora, eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. De envolver o lacinho aqui. Mas, se você não tiver a bainha, você mesmo pode fazer a mesma coisa. Dobra e faz o acabamento. Tá bom? Então, sem estéreo, né? Aqui, ó. Vou ter que reforçar um pouquinho aqui, porque a cola é solta. Passa a cola. Aqui, eu gosto de puxar bem. Pra ficar bem, bem assim, esticadinho. Essa parte do meio do lacinho. Aqui, eu já corto. E vou com a cola quente aqui, tudo aqui. Opa. Tô saindo um pouquinho do ângulo da câmera, porque eu tô gravando sozinha. E aí, aqui, ó. Você ajeita. Bem bonitinho. Puxa o lacinho. Assim, engorda ele assim. Pedro tá chorando lá no fundo. Tá com o papai pra eu gravar. Daqui a pouco, eu vou lá ficar com ele. E pronto, gente. Só isso. Tá vendo que bonitinho? Não é difícil de fazer. É fácil de fazer. E é com o resto, né? Com coisa que você tem em casa aí. Cola quente, tesoura e jeans. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dá joinha aí se vocês gostam de vídeo de lacinho. Se inscrevam no canal, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau.